Posso começar? Posso tocar só as bravas agora? Só as bravas? Só as bravas? Pode? Só as bravas, Paulinho? Só as bravas? Aí! Aí aquele pique mesmo, aí safada na verde, aí safada, aí safada. Aí vem, caralho. Aí vem com o DJ Paulinho, com o DJ Paulinho, o cara do momento, tá ligado? Aí só tá com as melhores, só tá com as melhores. Contagem regressiva, contagem regressiva, contagem regressiva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Joga de novo, 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 joga esse bumbum gostoso. Joga de novo, vai caralho, joca de novo, vai porra, vai! Joga de novo, joga de novo, joga esse bumbum gostoso. Joga de novo, que isso, hein, moreninha, que isso, hein, que isso, hein, pretinha, que isso, hein, que isso, hein, lourinha, que isso, hein, vai caralho! Joga de novo, joga de novo, joga de novo, vai! Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga esse bumbum gostoso. Ela tá jogando, 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 ela tá jogando, jogando, vai! Jogando, jogando, ela tá jogando, 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 que isso? Joga de novo, então joga de novo, pretinha Então joga de novo, moreninha Então joga de novo, ruivinha Então joga de novo, lourinha Vai! Joga de novo, joga de novo Vira pro Paulinho, vira pro Paulinho, caralho Ai, vira pro Paulinho, porra De novo, joga de novo, que isso, hein, que isso, hein Ai, Paulinho Bagulho é sério mesmo, o Paulinho é um moleque que é brabo, tá ligado? Ai, só toca aí melhor, só toca aí melhor Quero ver as mulheres do 17, tá ligado? A mulher do 17 1, 2 1, 2 3 4 5 6 7 8 Joga de novo, 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 joga de novo Joga esse bumbum gostoso, joga de novo, vai caralho, novo, joga de novo, vai, pô, vai Joga de novo, joga de novo, joga esse bumbum gostoso, joga de novo Que isso, hein, moreninha, que isso, hein Que isso, hein, pretinha, que isso, hein Que isso, hein, lourinha, que isso, hein Vai caralho, joga de novo, joga de novo, joga de novo, vai Joga de novo, joga de novo, joga de novo Só que esse bumbum gostoso, ela tá jogando, jogando, jogando Jogando, ela tá jogando, jogando, vai Jogando, jogando, ela tá jogando, jogando Jogando, 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 que isso? Joga de novo, então joga de novo, pretinha Então joga de novo, moreninha Então joga de novo, ruivinha Então joga de novo, lourinha, vai DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né É o Paulinho mesmo, é o Paulinho mesmo, é o Paulinho mesmo Não tem carro não, o moneque só toca as melhore pô Só toca as melhore, não adianta copiar não Pega mais essa aí, pega mais essa aí, pega mais essa aí